Olá, meu amigo, minha amiga, meus colegas advogados e advogadas, estamos aqui em mais um hashtag OABRJDebate. E nesse tempo de pandemia, que a gente espera que passe o mais rápido possível, os advogados estão cada vez mais compenetrados, cada um pensando no que nós iremos fazer no futuro, e hoje a gente está aqui com o doutor Humberto Mota Filho, ele que é o presidente da Comissão de Estudos da Transparência Pública da OAB do Rio de Janeiro. Eu queria dar as boas-vindas ao doutor Humberto, muito obrigado por estar aqui com a gente, e perguntar o que é a comissão que o senhor preside na OAB do Rio. Olá, José, obrigado pela oportunidade de debater com nossos colegas. Eu sou presidente da Comissão de Estudos da Transparência Pública da OABRJ. Essa comissão procura avançar o conhecimento tanto das medidas para aperfeiçoar a transparência passiva, quer dizer, aquelas informações que os órgãos públicos, sejam estaduais, municipais ou federais, colocam à disposição da população, dos cidadãos, como também a transparência ativa, ou seja, aquelas, essas informações e também as respostas que esses órgãos dão aos cidadãos e aos consumidores, aqueles que buscam a prestação de contas das políticas públicas. Existem também outras medidas que podem ser avançadas. A OAB, sob a presidência do Luciano Bandeira, já tem um portal da transparência, então a gente vem fazendo já o dever de casa. Procuramos também produzir conhecimento, em breve lançaremos um livro com diversas colaborações de vários colegas nossos da OAB sobre transparência pública e a quem na época convidaremos e falaremos aqui. Mas a ideia é que a transparência é um bem público, a informação é um bem público. O advogado precisa lidar, o advogado é um prestador de serviços e ele, ao defender os seus clientes, ao defender a democracia, ele precisa de informação, ele precisa de dados. E quão mais verídicos, quão mais bem apresentados e quão melhor a informação estiver disposta, ele vai prestar um melhor serviço para a sociedade e para os seus clientes? Bom, eu imagino que muitas ações, elas necessitem fundamentalmente de dados que estão lá sob controle do Estado. Se o advogado, se o cidadão não tem acesso a dados precisos, as ações ficam prejudicadas. Daí a importância dessa ferramenta, desse comportamento, ele ser cada vez mais democratizado. Sem dúvida. Eu tive a oportunidade agora, nos últimos tempos, de participar de uma coletânea que foi lançada pelo Cílio da Grama. O professor Geraldo Tadeu foi o coordenador, ele é professor titular da UERJ. E com vários colegas. O Claudio Fradi, que foi meu colaborador nesse artigo sobre a transparência pública e a governança. É um livro que comemorou os 30 anos da Constituição. Ele contou com a participação da professora Margarida Lacombre, Marcelo Nery, o ministro Barroso. Realmente foi uma obra de fôlego que pretendemos até divulgar cada vez mais. E eu tenho boas notícias a dar, viu, José? Que é o seguinte, avançamos muito na transparência pública do Estado brasileiro nos últimos 30 anos. Podemos avançar mais, mas hoje contamos com vários instrumentos institucionais. Hoje a transparência é a regra. Pela lei de acesso à informação, você, o advogado ou qualquer cidadão, qualquer pessoa, pode pedir informações para o Estado. E o Estado deve dar essas informações a bom tempo e a hora, sem necessidade de justificativa. Então, essa é uma conquista democrática, uma conquista que nós temos hoje, a da regulamentação desse princípio da publicidade constitucional, que temos hoje como ferramentas para exercê-lo. O advogado é um guardião desse bem público à informação. Então, a nossa comissão tem muita felicidade de poder contribuir nesse debate. E eu gostaria apenas aqui de acrescentar que uma das bandeiras muitos caras à comissão de que é passível ao debate e aperfeiçoamento, mas que eu acho muito necessária para o nosso Estado, seria um conselho de transparência pública, aberto à sociedade, com membros do governo, e com membros da sociedade, para discutir as políticas públicas e as informações que são prestadas aos cidadãos. Eu acho que o nosso Estado necessita disso. Minas Gerais já deu um exemplo, Minas Gerais já tem esse conselho em funcionamento e eu acredito que poderemos colher bons frutos para a advocacia do futuro, para a advocacia do presente, se caminharmos nesse sentido. Doutor Humberto, essa lei de acesso à informação, ela está tendo uma efetividade? Porque a gente vê, assim, nos meios de comunicação, a gente vê que os jornais conseguem, as televisões conseguem sempre pautas, informações com base na lei de acesso à informação. E o cidadão comum e o advogado, o senhor tem experimentado essa ferramenta? Tem funcionado? Ótima pergunta, José. E é exatamente isso que a gente procurou avaliar nesse artigo, que está no livro Direito, Democracia e Estado, que a gente lançou agora comemorando os 30 anos da Constituição. Por isso eu disse que eram boas notícias. Nós temos várias medidas do Estado se tornando mais transparente nos últimos 30 anos. É claro que é preciso avançar. O que, pelos relatórios que a gente teve dessa lei, a gente pode avaliar até hoje, pelas informações, pelos estudos. Há uma grande demanda por informação do Estado, principalmente as pessoas que querem saber sobre licitações, as pessoas querem saber sobre salários de servidores públicos, as pessoas querem saber sobre os processos de acesso às carreiras públicas, os concursos públicos. Mas eu gostaria de deixar um dado, outro dado positivo aqui, que é que mais de 90% dos pedidos de informação são concedidos. Uma parte muito pequena dos pedidos de informações é negada. E ela é negada por justificativa. Geralmente são informações sigilosas, mas é um número bem pequeno. Então, a lei tem funcionado. Essa lei pegou. Mais do que isso, eu acho que a gente pode avançar. Quando eu falo da criação de um conselho da transparência, quando eu falo nesses espaços aqui com você, da gente avançar agora, eu acredito que o avanço possa ser do lado do advogado, do lado do público geral, que demanda pela informação. Eu acho que a gente pode ter um avanço no sentido de que informações demandar. Não só sobre salários, sobre licitações, sobre concursos públicos. Eu acho que podemos perguntar, podemos indagar, e esse é um papel muito grande do advogado, a qualidade da política pública. Começo, meio e fim. Os recursos foram investidos, como eles foram investidos, quais os efeitos aquela política pública teve, qual a sua avaliação. Nós podemos avaliar em dois momentos as políticas públicas. E, para isso, nós precisamos de informação. Na criação, ou seja, no processo legislativo, podemos avaliar uma análise dos impactos que aquela lei terá, que aquela política pública terá. E o advogado tem um papel muito grande nisso e a transparência é a ferramenta que ele tem. Então, no momento... Ah, sim, pode concluir. No segundo momento, a gente pode avaliar os resultados daquela política pública, que foi oriunda de uma lei ou de um normativo qualquer. Isso é feito já na seara do direito regulatório. As agências regulatórias ainda não é obrigatório para todas as agências, mas muitas já avançaram e fazem a análise de impacto regulatório e depois a análise de resultado daquela regulação, daquela medida. Isso pode se espraiar, eu acredito, para várias áreas da administração pública. E o advogado tem um papel de qualidade, um papel nobre a exercer, tanto na criação da política pública, quanto na avaliação da política pública. E a transparência para isso é fundamental. Sim. Agora, em relação ao momento que a gente está vivendo agora, como a gente já falou em outras ocasiões, está gerando muita angústia para muitas pessoas, inclusive para o advogado. O que o senhor diria para o advogado que está nesse período, está em quarentena, está preocupado com o que temos no porvir? É para a gente ficar no desespero ou, justamente no momento de tantos conflitos, é aí que o advogado vai ser fundamental? Sem dúvida. Esse ponto que você levantou é fundamental. O advogado vai continuar sendo necessário. Muitas vezes eu ouço falar que já temos 1 milhão e 100 mil advogados no Brasil, e mais de 1.600 cursos jurídicos no Brasil. Eles somados dariam mais do que toda a Europa, Estados Unidos e China juntos, já é pesquisa nesse sentido. Temos o Oxon, que é um programa de computador, que muitos falam que vão substituir grande parte dos serviços jurídicos. Essa é uma preocupação da advocacia do futuro. Mas eu acredito que o advogado, antenado exatamente com essas políticas públicas, ou tratando exatamente da proteção de dados, que é outro assunto que chegou para ficar, quer dizer, a proteção dos dados pessoais. O advogado preocupado com a qualidade do seu serviço, com a prevenção de litígios também, não só com a solução dos litígios, mas com medidas preventivas ao litígio, com medidas de solução não litigiosas, esse é um advogado que vai estar preparado e com certeza vai ter lugar nesse novo mundo pós-pandemia. E eu aqui recomendo, e saúdo a OAB aqui do Rio de Janeiro, a OAB Nacional, recomendo que todos os advogados participem dessa forma associativa de serviço público que é a OAB, nas comissões, e, ao fazê-lo, ele vai estar cada vez mais aparelhado, mais atualizado, para enfrentar os desafios desse mundo pós-pandemia. Mas a mensagem é positiva, sim, José. Eu acredito que temos espaço e com serviço jurídico de qualidade não vai faltar incumbências, não vai faltar lugar para esse advogado do futuro. E se os colegas que estão nos assistindo agora quiserem entrar em contato com a sua comissão, como é que funciona? Através do site da OAB? Enfim, existe algum outro portal? E o que o senhor diria para os colegas? Sim, a própria secretaria da OAB pode repassar todos os pedidos de informação ou qualquer tipo de situação. São artigos que nós já produzimos, como eu já falei aqui. Temos um artigo também, com muito orgulho, foi para a Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, produção nossa brasileira, produção carioca brasileira, e que foi para lá. Vamos produzir um artigo sobre transparência, governança e compliance também na Universidade Europeia, sediada na Alemanha, em Viandrina. 50 pessoas foram selecionadas para a produção dessas informações sobre ética, transparência. E eu fui um dos escolhidos com muito orgulho. Então, temos resultado apresentar esse novo livro que eu lhe falei sobre transparência pública que está para sair a qualquer momento. E, com certeza, vamos falar com os advogados. Além da secretaria da OAB, a gente também, quem quiser, pode contar com o meu e-mail pessoal, que é o hmotafilho, arroba, iarru.com.br. Eu terei o maior prazer em falar com os nossos colegas. Bom, gente, olha, doutor Humberto, muito obrigado pela sua participação conosco aqui. Quero agradecer mais uma vez o doutor Humberto Mota Filho. Ele que é o presidente da Comissão de Estudos da Transparência Pública da OAB do Rio de Janeiro. E você, colega advogado, você que está sempre conosco aqui, quiser fazer suas sugestões de pauta, quiser interagir conosco, nossos contatos são esses, que estão sempre aí na nossa página. E se cuide, estudem, como disse o doutor Humberto, porque nós vamos ter muitas coisas importantes pela frente e o advogado será cada vez mais um profissional fundamental para a consolidação da cidadania e da democracia. Doutor Humberto, muito obrigado e até o próximo programa. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua simpatia e pela sua oportunidade. Grande abraço. Abraço. Tchau, tchau. Abraço.